A CIDADE NO BRASIL Não dá sorte de um presente pra mim bruto Se tiver 500 likes naquele vídeo E dá pra lá Não dá distribuir saldo Cada quarta ele ganha 5 mil mega Ok, na final Se tiver 500 likes naquele vídeo Não te escolhi chacun que mais documentário Naquele vídeo tudo Não te desorteia Mega, mega. Dos contos é mega. Não vai família... Se aquele vídeo bate quinhentos likes, quinhentos e bate quinhentos likes, não dá sorteia salho, não dá sorteia salho para a internet, ok, família? Família, então você vem cá para hoje um cena, cabuloso, família, meio suspeito, família. Sobre o Vanessa, quem me se prega o prego, ó? Olha, Vanessa, depois de um vídeo na casa, não me se prega o prego. Está suspeito, está suspeito. Será que é que me se prega o prego, Vanessa, que a volta se quer falar? Deixa aquele pergunte ali na área, família. Não fica tudo de olho para morrer se o prego, prego, Vanessa, para ser devolta. Prego, prego, vamos até a volta com a Vanessa. Não vai sair, não vai sair, família, não vai sair para morrer. A boa, alguém que está cheio de que é love para ele, que é atração, para ele assim. Às vezes se creio que não se para, vê, tem que recaíra, você entende? Às vezes coisas de suave, tem muita droga, que eles recaíram, você entende? A boca está conseguindo estar longe, você entende? Às vezes essa tarágua que é bom, um freestyle, você entende? E coisa cabulosa, família, coisa de amor é fudido. É sim uma coisa, vai e vem, vai e vem, Vanessa, vai e prego, prego, vem, Vanessa, vai e prego, prego, vem, Vanessa, vai e prego, prego, vem, Vanessa, vai. É assim, família, você entende? Você acusa que a rapaz se parra através de uma briga, você entende? E sim uma entrevista que prego, prego, dá para o meu canal, prego, prego, fala, mas você com aquele coisa de guerra? É assim que Vanessa, você tem uma palavra, você tem um futuro junto, você entende? E também nunca serve se as casas estão junto, às vezes, essa turna é sigilo. Se assim vai se liberar na merda, dar essa excusa, só para baixo de pano. A hora que vai parar, você pega essa negra, o que não fica com a negra, essa suma. E aquela família, não dá para que eu viro da paz? Nós estamos hoje, Vanessa, lá na casa de MC Trego Trego. Pô, Vanessa, tudo o que ele tem montou, para Vanessa tinha que vir o lugar posto. Tempo está passando atrás, tem que viver na paz e tenta se fundir. É a vida fazinha, caminho, como um tempo fino da vale, é a vida, puta tchau, anda sozinha. Que susto, acho que Vanessa tem um posto aqui em vir o lugar, esse vídeo está suspeito. Não vai sair isso, não vai sair isso com o público na internet. Nós temos que estar passinho assim, 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 os mortos, nós temos que estar cheio nesse público, ok? Que ele é um breve viro que Punga MC Trego Trego, não dá para que ele viro da paz. Nós temos que ir para a conclusão, entende? Se Vanessa, já volta ele Punga MC Trego Trego. Então, família, que eles mandam Punga MC, nos inscreve no canal, nos estrala que é like, já deixa o desafio, 500 likes, nós vai distribuir saldo, hein? Doce contra e saldo. Você entende? Mas quem que mete mais like, quem que mete mais comentário, quem que partilha, que faz tudo coisa, vai ter saldo. Assim, não tem ficado transito, ah, maniente, maniente, não tem vendão. Presente ele para nós, entende? Nós temos que chegar para uma já já ali, tem coisa só novidade, novidade, uma novidade. Nós temos uma novidade que é Facebook. E oi, bim, sou caburano Truque. E oi, família, quem fica no ar? Que pergunta ali? Mas prego, prego, Vanessa, você tem a volta, turna sigilo. Que ele é uma pergunta que já fica no ar. Nossa tcheca, de ler o dia, está postado junto. Fui! Da Miki Flã, vídeo de Flã.